O Xinoca O Xinoca A alta careiro Neste mundo Há tantas ilusões Que até a vida Se torna engraçada Eu respondo Através das canções Pra Xinoca Que foi minha amada Enganastes muitos corações Desta vez tu fostes enganada Teu amor que valia milhões Hoje é falso e não vale mais nada Teu amor que valia milhões Hoje é falso e não vale mais nada É que meu coração não palpita Falsidade também não estranha Não me prendo por top de fita De ginoca quando você assanha Minha vida que já foi aflita Hoje alegre, sem choro e sem manha Que amor falso de China bonita É comum que nem trago de canha Amor falso de China bonita É comum que nem trago de canha China falsa esta valsa é uma lenta Para o teu coração traiçoeiro Me escute com calma e tenta Que sincero é o amor verdadeiro Do meu rancho eu já tenho outra prenda Que me faz ser feliz e faceiro Quem tiver seu amor que não venda Nem por vinte milhões de cruzeiros Quem tiver seu amor que não venda Nem por vinte milhões de cruzeiros Que me faz ser feliz e 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 feliz Obrigado.